Sem surpresas, o Tribunal de Justiça da União Europeia deu razão a Bruxelas. Confirma-se a legalidade do chamado mecanismo do Estado de Direito. A decisão abre caminho ao congelamento ou redução de transferências de fundos europeus para Estados-membros como a Polónia ou a Hungria, por exemplo. Os dois países tinham apresentado um recurso em tribunal, contestaram a legalidade do mecanismo previsto para os Estados que violarem valores fundamentais como a democracia ou respeito por direitos humanos. A presidente da Comissão Europeia disse que em breve serão apresentadas orientações sobre a aplicação prática do mecanismo. No Parlamento Europeu, espera-se a ação imediata. Há um procedimento de sete a nove meses e, no final, o financiamento a estes países pode ser congelado porque já não respeitam a independência da justiça ou porque há corrupção crescente. É por isso que a União Europeia precisa finalmente de agir sobre este assunto. A decisão trouxe esperança para os eurodeputados húngaros da oposição ao governo de Viktor Orban. Esperam que o impacto se faça sentir nas eleições legislativas de abril. Para a União Europeia, esta é uma clara vitória. O tribunal disse claramente que ninguém pode destruir os valores fundamentais da União Europeia ao mesmo tempo que se recebem fundos europeus. Os húngaros terão de fazer uma escolha. Se votarem no primeiro-ministro Viktor Orban nas eleições de abril, estarão a manter no poder uma pessoa que poderá custar à Hungria milhões de euros. O mecanismo conta com o apoio de grande parte dos grupos políticos no Parlamento Europeu, mas também há quem diga que não é justo apontar baterias apenas à Hungria e à Polónia. Existem muitos outros países onde a corrupção e as violações do Estado de Direito são muito mais preocupantes. Usar este mecanismo contra a Polónia e contra a Hungria é errado e desproporcional. O mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito foi aprovado há um ano, durante uma cimeira para a aprovação do Orçamento Comunitário. Os governos húngaro e polaco ameaçaram vetar o pacote financeiro, mas acabaram depois por avançar pela via legal. Receberam agora um balde de água fria.